Tem a dieta antioxidante de Bruna Marquezine, diz que a dieta é rica em legumes, verduras e sementes, só come frutas vermelhas e chocolate acima de 70% cacau. Por que que só come frutas vermelhas? Porque as frutas vermelhas, elas são as frutas com maior índice de antioxidantes. O que que é isso? São substâncias que queimam os radicais livres, a sujeira do corpo. E sujeira no corpo gera inflamação. Então, principalmente mulheres que têm inchaço e lipedema, que tá na moda agora essa palavra. Lipedema é quando tem aquela celulite e a perna bem inchadinha, tá? Então, processo inflamatório, que foi dado um CID há três anos e que as meninas lutam, que ficam até magras, mas ficam inchadinhas embaixo. Então, essa dieta é muito legal pras pessoas que têm celulite e edema de membros inferiores. Muito bom. Vamos ver pra mais uma? Mais uma famosa? Que dieta ela faz? Ai, da Juliana Paz. Dieta da Juliana Paz. Olha isso. O que que ela toma? É o que ela come, na verdade. Dieta detox. Porque, veja só, começa o dia tomando suco verde. Ai, Jesus. Cortou leite e derivado e toma multivitamínicos. Duas vezes a última. E não come nada? Então? Ela passa só com suco verde. Por isso que eu falei, Alex. O problema não é o que ela toma, é o que ela come. Ela come nada o dia inteiro. Não come? Ó, essa dieta detox é muito legal depois que vocês voltaram do carnaval, tiveram uma festa que beberam muito. Ingestão de bebida alcoólica, não fica inchado? Fica, ó. Então detox é onde você usa fibras, frutas, com bastante líquido. Então você vai limpando o teu organismo e a microbiota intestinal. Aí as células do intestino ficam melhores, você não tem mais toxinas. Mas se come só isso, não tem vitamina no corpo. Ah, e por isso que ela vai no multivitamina. Por isso que provavelmente ela toma muito. Não existe fazer uma dieta tão restritiva, isso não faz bem pra saúde. Você pode fazer isso, por exemplo, toda segunda. Bebeu muito, fim de semana. Toda segunda, passar a segunda inteira, só tomando... Ficar no detox e não comer nada? Maravilhoso. Você vai trabalhar comigo no consultório. Pode? Pode? Tá certo. Tá certo. Quando a gente aderir a algo é quando a gente tem interesse sobre o suco. E querer ter interesse em ver o que a gente pode fazer pra ficar mais saudável é bom. Já faz o suco verde na sua casa, que eu faço agora, a gente vai ser vizinho. A gente vai beber isso, galera. As segundas. Então aqui tinha que ter um equilíbrio de alimentos também, né? E aí cortou leite e derivados, porque o leite é geralmente inflamatório. Olha que interessante, até os dois anos de idade a gente produz a enzima que quebra o leite, que é a lactase. Depois o adulto vai diminuindo. Então não precisa ser radical. E alguns médicos, ah, não pode tomar leite e derivados. Mas realmente, se você para de tomar e re, inicia, você inflama, estufa a barriga, porque teu intestino parou de produzir a lactase. Então isso é verdade. Ela tá usando isso pra não inflamar o intestino. Mas e leite e derivados sem lactose? Então nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. Porque as pessoas às vezes têm tolerância ou dá proteína do leite. E às vezes sem lactose, eles põem umas gotinhas nas substâncias que é pra quebrar isso. Mas não necessariamente que não faça mal. Vamos ver mais uma famosa em sua dieta? Sheila Carvalho, 100% sem. O quê? Sal, açúcar, refrigerante, fritura. Ah não, gente, aí eu prefiro, ó. Não dá. Pode seguir. Ah não, não dá pra viver. Mas tem nada de sal? Sal, açúcar, refrigerante, fritura. Como é que vive sem? Açúcar, refrigerante, fritura. Ah, refrigerante a gente até vive sem. Fritura também. Ah, não é insuoso. Sem açúcar também não é todo dia. Mas 100% quer dizer nunca, né? Vilão da celulite é açúcar, sal, refrigerante e fritura. É verdade. É mesmo. Então pra quem tem celulite, ó, diferente de lipedema. Lipedema parece celulite com inchaço embaixo. Então é uma causa inflamatória e estrogênio, é anticoncepcional. Celulite, a mulher não tem inchaço na perna, embaixo. Olha a grande diferença, as pessoas confundem. E tem as gorduras aqui. Aí essa dieta é diferente da primeira, olha lá que diferente. Essa você tem que zerar, sal, açúcar, principalmente refrigerante, mesmo zero, diet. Ah, é zero, não tem caloria. Mas isso só pra não ter celulite? Mas tem muito sódio. Não, 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 não. Não, tô dizendo, ficar sem tudo isso só pra não ter celulite? É, quer ficar magra, é sem celulite. Sem celulite? Ah, eu prefiro ter minha celu. Eu pôr o nome nela. Ela não tem mesmo. Ela não tem mesmo. Achei lá. E ela pessoalmente, você olha, ela tem um corpo lindo, mas também, ela faz muito exercício físico, não é só o que ela não come, é tudo que ela faz também depois, né? Sim. Ela se cuida demais, né? A rotina dela, eu não conseguiria seguir, não. Porque é de muito trabalho físico mesmo. Deus me livre. Não, é muito exercício, ganhar massa magra, muita restrição e muita disciplina, né? É o mais difícil, né? É difícil. Disciplina é complicado. Eu acho que, pra mim, é o combo. Mas, por isso que é legal a gente entender o que faz bem e o que se encaixa pra que a gente siga pra vida. Porque também não é? Vou fazer uma semana e depois esqueci e volto a fazer tudo o que fazia antes, né? E o segredo de tudo, qual dieta que você for escolher e você tiver um acompanhamento, vendo hormônios, vitaminas, vai dar certo. Porque tudo que você segue e restrição, aí a gente tá dando aqui exemplos do que mais incomoda essas pessoas. Então, uma incomoda mais o enxato, outra a celulite. Então, assim, você vê que tem várias opções e oportunidades pra gente seguir. Olha.